Simbora! Me tira da solidão Me tira da solidão Vem para o holodum Vem dançar no pelô Vem meu amor chegar pra cá e me dá a mão Vem meu amor Me tira da solidão Vem meu amor Me tira da solidão Vem para o holodum Vem dançar no pelô Vem meu amor chegar pra cá e me dá a mão E fico assim querendo seu prazer Eu não consigo um minuto sem te ver Sua presença alegra meu coração E é pra você que eu canto essa pressão Vem meu amor Me tira da solidão Vem meu amor Me tira da solidão Vem para o holodum Vem dançar no pelô Vem meu amor chegar pra cá e me dá a mão Vem meu amor Me tira da solidão Vem meu amor Me tira da solidão Vem para o holodum Vem dançar no pelô Vem meu amor chegar pra cá e me dá a mão Quando eu te vejo, paro lá no seu olhar O meu desejo é que eu possa te beijar Sentir o seu corpo me abrigar em seu calor Hoje o que eu quero é ganhar o seu amor E fico assim querendo o seu prazer Eu não consigo um minuto sem te ver Sua presença alegra o meu coração E é pra você que eu quando essa canção É meu amor, me tirar da solidão Me tirar da solidão Vem para o holodum, vem dançar no pelô Vem meu amor, chega pra cá, me dá a mão Vem meu amor, me tirar da solidão Vem para o holodum, vem dançar no pelô Vem meu amor, chega pra cá, me dá a mão E fico assim querendo o seu prazer Eu não consigo um minuto sem te ver Sua presença alegra o meu coração E é pra você que eu quando essa canção Vem meu amor, me tirar da solidão Vem meu amor, me tirar da solidão Vem para o holodum, vem dançar no pelô Vem meu amor, chega pra cá, me dá a mão Vem meu amor, me tirar da solidão Vem meu amor, me tirar da solidão Vem para o holodum, vem dançar no pelô E só assim pode estar em seu coração